Pessoal do Brasil, eu vou resumir esse vídeo em 5 segundos, não compre o W800BT. Agora, se você quer ver a explicação, vamos lá, que eu vou explicar pra vocês, deixa só eu ligar ele aqui. Tá ouvindo esse barulho? Esse é o meu primeiro ponto negativo, eu acho ridículo ele ficar fazendo esse barulho aí quando ele liga. É chato, né, você tem que ficar esperando 5 segundos cada vez que liga o fone, mas não é só isso, né, pra você ligar o fone também você tem que ficar esperando, você tem que apertar esse botão aqui e esperar uns 2 ou 3 segundos, então soma uma espera total de uns 10 segundos, né, segurando o botão e esperando essa mulher falar aí a mensagem dela. Mas tem outros pontos, né, tipo, tá vendo que tá piscando essa luz aqui? Esse é o ponto principal, assim, você passa vergonha quando você tá usando ele, tipo, num avião ou num ônibus à noite, vai acordar todo mundo, né, que essa luz vai ficar piscando na cara delas e você aparecer num vagalumizão lá por causa desse fone. Então, outro ponto bem negativo. Agora tem as questões de que isso aqui faz uma afirmação falsa e enganosa, né, porque na embalagem tá escrito que esse fone é wireless, ou seja, eu coloquei no Google Translate e diz que a tradução disso é que ele é sem fio, mas é mentira, né, por que você acha que ele tem esses buracos aqui embaixo? É muita cara de pau, né, veio dois cabinhos quando eu comprei ele e pra você, o negócio é que pra você carregar ele você precisa pôr um cabinho aqui dentro, né, e então ele, no fim você usa o fio dele, você usa cabo, né, não é sem fio não. E aí outros pontos que eu não gosto nesse fone é o nome da marca, tá, então Edifier é uma marca brasileira e por que que eles fazem esse nome todo com estrangeirismo, sabe? Fica pagando de estrangeiro, por que que não assume logo a identidade brasileira? Uma marca de vira-lata do caramba? Então, tipo, esse fone só serve pra você passar vergonha, né, você passa vergonha por causa dessa luz que fica piscando, esse barulhinho que faz no começo e esse nome de marca de vira-lata aqui. Então eu não recomendo esse fone e é isso basicamente o vídeo, pode crer, pessoal do Brasil. Falou, mais um problema resolvido pelo consumidor brasileiro.